Salve, salve rapaziada, e que goleada do Megão para cima do Atlético em plena arena MRV, 4x2 aí, o Atlético já tinha tomado um 4x2 para o Vitória, na própria arena MRV tomou um 4x0 para o Palmeiras, e com essa vitória para cima do Atlético, o Megão é linda do campeonato, vamos ver reações dos torcedores do Atlético a essa derrota no campeonato brasileiro. Eita, fala aí Beto, é impressionante, a bola aérea do Atlético é um Deus nos acordos, e o goleiro também não sai do bolo, meu Breno, essa bola eu acho que dava para o goleiro sair, não dava não. Tava. Filha! O que o Scarpa arrumou nesse lance para mim, isso aí foi falha do Scarpa, não é nem questão de que, ah Deus, o Scarpa fez um negócio aqui agora que não dá para compreender o que ele quis fazer. Ó gente, fala um negócio para vocês, hoje vai me desculpar, torcedor para ficar puto comigo, foda-se, hoje está sendo na conta do Milito, o que que a porra do Cadu está fazendo em campo? Alguém me explica? Por que que não tem 3 zagueiros em campo? Não é para o Batalha estar ali, era para Batalha e Otávio, Paulo Vitor também, que não encosta na bola, não era para estar no campo. 3 zagueiros é sem retranqueiro, Beto. Batalha, Palácios na direita, que estava jogando bem, não o Cadu. E nós já estamos tomando 2x0 para o Flamengo, com 24 minutos. Ai! Para o inferno. Luiz Saraújo deu passo no meio. Né, o Ortiz, jogando de volante. Jogando muito. Costurou todo mundo. Aí, Tom Lucas passou por 2, entrou na área, bateu, olha o gol. Gol. 3x0 o Flamengo, é isso aí, gente. Agora vamos ver também se a torcida começa a dar uma protestadinha, né? Mas já. Vamos começar a protestar um pouquinho. Ou queremos jogador. Tá na hora. O cara fez um carnaval na área, jogado individual. Ridícula a defesa do Atlético. Passou como quis. Milito fez cagada atrás de cagada hoje. Não, eu a sorte, cara. O Milito, ele pegou e esparramou. Hoje, Milito. Hoje, ele só fez... Vamos lá. Pega o volante, ele pega o zagueiro que joga na esquerda e me põe na direita. Olha lá, ó. Calma, Betão. Pelo amor de Deus. Não tem nem discussão. Vamos fazer. Vamos fazer. Ô, Milito, acorda, porra! Não pode. Hoje, hoje, na conta do Milito. Toda, toda na conta dele. A derrota tem nome e sobrenome, é Gabriel Milito. Não, mas se fizer esse gol agora e o Milito acordar e sair da hibernação e tirar o Cadu... Autorizado, Hulk. Pegou. Correu pra bola, Hulk bateu. Gol! Gol! É gol do Galo! Vamos buscar esse empate. Se o Milito quiser, a gente busca, Milito! Gol do Galo, Hulk! Todo mundo entrou de fralda cheia aí, Beto. É isso aí, Betão! Bola aí pro Hulk bater o pé. Vamos lá, Hulk pra cobrança. Olhou, firmou o pé. E na batida, a máquina ovinegra bateu no cantinho, Breno Galante. É gol do Galo. Pedro fez o lançamento, tá na cara do gol pro Henrique! Eita! Gol do Flamengo. Toma! Tem que ver o impedimento, mas parece que não tava. Tá aí, hoje vai ser uma goleada histórica. Histórica! Histórica! É líder! Histórica! 4x1 Flamengo, esperem por mais, porque a defesa... Porque o Milito com um a menos, ele resolveu de novo abrir o time. Falei com o seu, é que ele ia pra cima, igual maluco. Querem uma goleada histórica na arena. Histórica! Para o baile. É isso aí, o Atlético já está se acostumando a ser humilhado. É isso aí, que é bom. Isso é uma vergonha desgraçada, velho. Não é não. Uma vergonha desgraçada. É uma vergonha mesmo. Hoje é dia da gente cobrar o Milito, cobrar a diretoria. Vai acabar o jogo, 48, acaba, Juiz? Tá bom? Já deu. Vai, Galo! Pra cima deles, Galo! Bruno Davi Luiz, ela vem na segunda... Ah, pelo amor de Deus, velho! Essa porra dessa zaga do Galo é impressionante! Toda bola que chega é igual nessa miséria! Segura o malvadão! 13 minutos, velho! É pra porra! Velho, a bola cruzou a área inteira! Ninguém pode tirar essa bola! Ai, toma, meu Deus! Carlinhos! O Bruno Henrique chegou dividido! O Bruno Henrique agradece! A perna... Carlinhos! Lá! Acorda! Porra! Tá dormindo? Caralho! Carlinhos! Foi faldo, juiz, também? Carlinhos oportunista! Puta que pariu! Carlinhos! 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 vai caralho vai porra cara não chuta para o gol não vai meu deus cara é são antigol não tem condições no trem desse não moço os caras estão dormindo na zaga e quando tem a oportunidade na frente peida na farofa vai gente vai gente meu deus do céu o cara chutou para o gol foi para a linha lateral cara tá doido mesmo que que isso meu deus do céu E aí E aí Eita oi 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 os caras e ninguém ninguém dá uma bicuda no cara ela é muito deixa os caras fazer gol pronto e E aí como assim foi não e quem sabe aí o início de uma virada histórica Bora Galão, 3x1 Bora pra cima Galão Bora que dá, é difícil Mas bora que dá, vai que dá Ué, tem pedido não? O que que é isso? Dá pra nós fazer mais um Boa BH Ai, ai Virou o passeio, essa porra Caralho, esse Hulk ainda fez o gol de honra Oh, mas se tivesse mais tempo, viu Ainda dava Ele ia levar mais O negócio é que a zaga do Galo é uma mãe também Nossa, que vacilo, velho Boa Quase acertei, só não foi de cabeça do David Luiz Mas foi gol Boa Flamengo Vai maçar o Galo hoje Pelo amor de Deus Começando a fazer o vídeo Vai ser minha vingança Gostando pra nós Boa Flamengo Vamos gente, vamos marcar Pelo amor de Deus Bora, faz Bora Boa Pelo amor de Deus, velho Boa Flamengo Galos é penado O cara tá dormindo 2x0 Calma É o caminhão de gol Pelo amor de Deus 3x0 Ah não, eu desisto, mano Tô achando que vai dar 4 hoje de novo, hein, gente Acertou, hein Desisto, pelo amor de Deus Não tem lógica Não tem lógica Não tem lógica Calma, só Calma, só Boa Flamengo Pênalti Agora é fazer Só assim pro Galo fazer gol, né E se fizer É Pênalti pro Galo Se fizer Boa 3x1 É caixa O mano é confiante Ah, não é possível, velho Gol 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 Pelo amor de Deus, velho Quatro Ah, não tem lógica Não tem lógica, gente Pelo amor Quatro O time tá morto, velho Eu desisto já Não, não tem lógica Não tem lógica Quatro Vai, ele, tá A zaga é uma mãe A zaga é uma mãe Esse time horrível A zaga é uma mãe Boa Isso aí, ó Quatro O gol de misericórdia Quatro Dois Glória a Deus Tá bom Tá bom O gol de misericórdia Pede pra acabar Tá bom Pô Jogo de derrota Do Atlético Quatro Para o Flamengo Dois pro Galo Inacreditável A atitude Dos jogadores No primeiro tempo Inacreditável Muita coisa Que aconteceu Mas Obviamente Calma, Ricardo Eu falei muito bem De quem é a culpa De quem é a culpa Pelo momento Tenebroso Do Atlético De quem é a culpa Pelos erros Que vêm acontecendo De quem é a culpa De vergonha Atrás de vergonha De quem é a culpa De levar quatro Pro Vitória De levar quatro Pro Palmeiras De levar quatro Pro Flamengo De quem é a culpa No milito No milito